Ladies and gentlemen, Aya W. Abreu, welcome to my channel. Vamos começar com esse canto traduzido 144. E a música que eu vou cantar agora provavelmente vocês não conhecem, mas eu acho que o Sérgio, que é o tio do meu amigo Alex, provavelmente deve conhecer porque ele adora músicas estrangeiras, música russa, música árabe, então porque ele adora, tem até curiosidade também, até de tentar falar em outros idiomas. Então uma das músicas que eu vou cantar, provavelmente eu acho que só o tio do Alex vai matar a charada, os outros eu não sei se vão matar a charada porque eu não sei se vocês chegaram a escutar essa música, mas essa música é de um grupo de cantoras russas. Provavelmente vocês não estão entendendo, mas pode ser que vocês matem a charada pelo som do batido ou não, então siga lá para o vídeo. Nossas sombras se escondem sobre uma lâmpada, Assim esse amor não será visto por ninguém, Eu vou tentar bater na porta, Coração não chora comigo, escondido no casal, Tira de mim todo o calor de amar na palma das suas mãos Nunca, nunca, Ninguém, ninguém, Não vou desistir de você, Não vou desistir de você, Não vou desistir de você, Nunca, nunca, Ninguém, ninguém, Não vou desistir de você, não vou desistir de você, não vou desistir de você Nunca, nunca O sol, este calor não é do mar, não me esqueci de você, mas você não está sozinha Meus lábios não discutem com você, seu nome é acariciado por milhares de blocos de gelo Segure-me, eu estou com você, sobre você, pra você Talvez eu esteja errado, afaste de mim este beijo Nunca, nunca Ninguém, ninguém Não vou desistir de você, não vou desistir de você, não vou desistir de você Nunca, nunca Ninguém, ninguém Não vou desistir de você, não vou desistir de você, não vou desistir de você Nunca, nunca Nunca, nunca Ninguém, ninguém Não vou desistir de você Não vou desistir de você Nunca, nunca Ninguém, ninguém Não vou desistir de você Não vou desistir de você Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca Nunca, nunca Ninguém, ninguém Não vou desistir de você Não vou desistir de você Não vou desistir de você Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, 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 nunca. Voltei! Bom, eu não sei se vocês devem ter matado a charada, porque essa música eu gostei para caramba de escutar, ainda mais mixado. Só que eu tive que cantar essa música original mesmo, porque a mixada eu teria que quebrar um pouco da minha cabeça para entender. E a música que eu acabei de cantar se chama Cerebro É porque em russo fica escrito de outra maneira Eu não vou saber pronunciar o nome da música Porque é difícil pra caramba Vai estar escrito em russo e eu não vou conseguir passar ele pro bando em inglês pra falar pra vocês Mas vai estar aqui embaixo no link da descrição se quiserem conhecer essa música Ou, sabe, quiserem conhecer esse grupo, a música, a origem, sei lá Bom, é isso, eu vou ficar com esse vídeo por aqui Pra vocês terem assistido esse vídeo gostou Um beijo pra vocês terem assistido esse vídeo gostou Valeu, nos vemos no próximo vídeo Antes que eu pegue a paciência, rubá